Didi Paulo de novo, didi Paulo de novo Aí cê gosta, né? Manda um passinho dos moleque brasado Lopo na mão, vala na boca, vai Togo, 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 brilho de lado Togo, 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 brilho de lado Togo, 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 brilho de lado Jogo ou prago 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 ou pra Bate a buceta no saco A pera de nós joga no bumbum Chica 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 bu Tama por sijo em cima do piru Chica chica bu Tama por sija Joga! Bate a buceta chica bu Tama por sijo em cima do piru Chica chica bu Tama por sijo em cima do piru DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Manda o passe dos moleque brasado Manda o passe dos moleque brasado Manda o passe dos moleque brasado Copo na mão, bala na boca, vai Joga o ô, joga o ô, joga o ô, joga o ô, brilho de lado Joga o ô, joga o ô, joga o ô, brilho de lado Joga o ô, joga o ô, joga o ô, brilho de lado Joga o ô, joga o ô, brilho de lado Manda o passe dos moleque brasado Manda o passe dos moleque brasado Copo na mão, bala na boca, vai Joga o ô, brilho de lado Vai, joga o ô, brilho de lado Vai, joga o ô, brilho de lado Manda o passe dos moleque brasado Vá, 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 vá Bate a bolsa e entra no saco Vá, 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 vá Bate a buque, bate a buque, olha pra아 pular Bate a buque, bico pravre pular Lil Chimco, 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 bu Chou, vab Chimco, 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 bu Chimco, 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 chimco Chimco, 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 bur Identãoay da região Vou de novo, aí cê gosta né?